Apesar, queridas, apesar das inscrições Eu te chamei, eu te chamei Apesar, do passado, apesar das inscrições Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te chamei, para curar Deixa eu te chamei, para salvar O que eu fiz, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te chamei, para curar Deixa eu te chamei, para salvar O que eu fiz, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar, queridas, apesar das inscrições Eu te chamei, eu te chamei Apesar, do passado, apesar das inscrições Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te chamei, para curar Deixa eu te chamei, para salvar O que eu fiz, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te chamei, para salvar Deixa eu te chamei, para salvar Deixa eu te chamei, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te chamei, para salvar Deixa eu te chamei, para salvar Onde eu te colocai, tu brilharás E eu te enchei E eu te enchei Raiz, 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 raiz Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar Deixa eu te usar